Olá amigos, estamos começando mais um programa Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa canal 19.1 em HD e vamos aos destaques de hoje. Prefeitura de São José de Ribamar prorroga medidas restritivas no município. Maranhão registra primeiro caso de variante Ômicron. Rodoviários é decreto em estado de greve na capital maranhense e ainda a Assembleia abre trabalhos legislativos de 2022 com sessão solene. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Comunidade Urgente. Eu sou Wagner Silva e este é o seu programa Comunidade Urgente. Claro, você é nosso convidado especial. Você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 982378028. Participe, mande pra cá a sua mensagem. Pode ser texto e pode ser vídeo, tá bom? Você inclusive pode ser o nosso repórter aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Participe com a gente, mande pra cá a sua mensagem. Olha, o acidente deixou o trânsito bastante lento na manhã desta quinta-feira na MA203 na região metropolitana de São Luís. O motorista perdeu o controle do veículo após um acidente colidiu na estrutura de sinalização em um cruzamento da via. Com o impacto, um dos semáforos ficou pendurado. Apesar dos veículos envolvidos no acidente ficarem bastante avariados, ninguém se feriu. Olha que acidente, hein? Rapaz, que loucura. Mostra pra mim aquela outra imagem lá, deixa eu ver. A outra imagem mostra bem. Olha aí. Por pouco, né, esse semáforo não cai em cima dos outros carros, né? Isso é bem aqui no... Perto do Arasagi, né? No Bacuri Center, né? Bem ali no Arasagi. Rapaz, loucura, né? Quase caía realmente ia... Ainda bem que não machucou ninguém, né? Ninguém se feriu, né? Ainda bem. Nem o motorista. Ainda bem. Mas realmente um acidente bem feio, né? Bem grave. E olha, gente, por causa do aumento do contágio da Covid-19 e das síndromes gripais, a Prefeitura de São José de Ribamar decidiu prorrogar as medidas restritivas no município. Acompanhe aí. A prorrogação das medidas restritivas na cidade balneária tem por objetivo evitar a propagação do contágio do coronavírus e também de outras síndromes gripais, como H1N1 e H3N1, que tem aumentado no município. Por isso, seguem suspensas até o dia 15 de fevereiro as aulas e demais atividades pedagógicas, congressos, seminários, plenários, festas e eventos esportivos, políticos, científicos, comerciais ou qualquer outro que possa causar aglomeração. Ocupação de 50% da capacidade em supermercados, mercados, quitandas e congêneres, academias de ginástica, estabelecimentos de estética e beleza, lanchonetes, restaurantes, praças de alimentação, lojas de conveniência e similares. Na região das praias, fica autorizado estacionamento de veículos automotores nas zonas indicadas das praias do Meio Arasagi, proibição do tráfego de veículos na área de banhistas e barracas externas e o limite de 70 barracas por bar ou restaurante, na faixa de areia, com até 4 pessoas por mesa. A fiscalização continuará sendo feita pela Vigilância Sanitária, Blitz Urbana, Defesa Civil, Guarda Municipal e Secretaria de Meio Ambiente, com apoio da Polícia Militar. Olha, gente, vai ficar difícil só não fazer eventos políticos, né? Porque imagina, o povo tá fazendo reuniões aí com 100, 200 pessoas, 300 pessoas, né? Supermercado, por exemplo, nunca, nem naquela época, né? Que tava morrendo um monte de gente, ia no supermercado, era lotado, né? Então é difícil, mas olha, é importante essas restrições em São José de Bomar, mas é difícil cumprir, né? Porque a gente sabe que as pessoas, né? Como é que elas são, né? Eventos políticos, por exemplo, cara, dificilmente alguém cumpre alguma coisa, né? Todo mundo se abraçando, se beijando e tal, tal. No supermercado também é outra loucura. Na praia, na praia as pessoas vão assim, parece que nunca foram na praia, na vida, né? Todo mundo, aquela aglomeração. Mas tomara que dê certo, né? Parabéns à São José de Bomar, que tá tomando essa iniciativa de fazer essa, tomar essas medidas restritivas, né? Pra ver se diminui o contágio. Realmente tá muito alto o contágio. Ainda bem, ainda bem, né? Que a maioria das pessoas já fez até a dose de reforço, né? Pra poder evitar aí. Mas olha, no interior do estado muita gente não se vacinou. Muita gente fez a primeira, né? Alguns nem fizeram a segunda ainda e aí tem que fazer a de reforço, né? Pra evitar aí o problema que se agrave. E no próximo bloco você vai ver, o estado do Maranhão registra o primeiro caso da variante Ômicron. E ainda, rodoviários decretam estado de greve na capital maranhense. Já, já, aqui no Comunidade Urgente.